Olá, eu sou a Ramanda Pinheiro, sou bióloga, mestrando em ciências naturais e hoje eu vou ensinar uma técnica para você manusear e fazer o manejo da unha do cão, acabando com ela, que é uma planta que vem atrapalhando cada vez mais o manejo dos carnaubais e a nossa economia. E para isso, basta você utilizar duas ferramentas, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Essa aqui é uma ferramenta em conjunto, nós temos aqui um maçarico automático que fica acoplado junto com esse cilindro amarelo, aqui dentro tem um gás. Quando a gente liga aqui o maçarico, esse gás sai e quando ele entra em contato com o faísca, a gente tem a chama e essa chama é que vai ser direcionada para o caule da planta que a gente quer fazer esse manejo. Então vamos lá? É importante que você esteja fazendo uso de equipamentos para não se queimar e ter cuidado com a região ao redor também para que não cause incêndios. Então a gente vai fazer aqui, ligar o equipamento, vou apertar no botão e vou circundar ao redor do caule e vai gerar a chama e é isso que vai controlar com que os líquidos da planta, do solo, o restante da planta não sigam e assim a gente vai conseguir matar essa planta. É importante lembrar também que assim que a gente faz essa aplicação do fogo, a planta já não morre logo em seguida, ela demora um tempo, porque é justamente o tempo que essa planta vai parar de levar os líquidos lá para cima. Então vamos lá! Então vamos lá! E aqui você fica uns minutinhos fazendo isso e aí já pode passar para a próxima planta. Quando você faz a aplicação desse método, a planta não vai morrer logo em seguida que você a pecou. Vai demorar em torno de 3 a 4 dias para essa planta ir definhando e murchando, que é o tempo que o líquido, que faz com que a planta sobreviva, não vá lá para cima e essa planta vá e atinge a mortalidade. E aí E aí E aí E aí E aí